Sábado 13 Seus olhos choraram em cenas reais Somente sabíamos que naquele instante Aquela que um dia foi minha amante Estava casando com o meu rival Maldito dinheiro Que causaste o seu precipício Embora vivendo no luxo e riqueza Só existe tristeza em seu coração A noite se sente na solidão Momentos de amor Pensando em mim Maldito dinheiro Que causaste o seu precipício Embora vivendo no luxo e riqueza Só existe tristeza em seu coração A noite se sente na solidão Momentos de amor Pensando em mim